Finalmente a Nubank começou a liberar a função PIX com cartão de crédito para vários clientes nessa reta de final de ano. Então se você tem conta na Nubank mais cartão de crédito e quer saber como faz um PIX com cartão de crédito, fique até o final desse vídeo que vou te mostrar todo o passo a passo de forma bem direta e sem enrolação. Mas antes vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação nesse final de ano, tá bom? Inclusive vou deixar para vocês o meu e-mail para você solicitar o convite para o cartão de crédito TRIG, que também está com uma excelente taxa de aprovação nessa reta de final de ano. E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Para você participar e interagir conosco. Lá você pode ter as suas dúvidas a respeito de empréstimos, contas digitais, cartão de crédito e muito mais. E o melhor de tudo, sem pagar nenhum centavo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX. Obrigado você que já é inscrito aqui em nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez e tem interesse aí no assunto referente ao PIX com cartão de crédito da Nubank, já deixa seu like porque vou te mostrar todo o passo a passo de como fazer esse procedimento, tá? De repente aí você está com uma conta para pagar, ou deve em algum amigo e no momento não está com dinheiro, você pode estar utilizando o PIX do cartão de crédito da Nubank para pagar aquele amigo chato, né? Que às vezes fica te cobrando aí direto. Então, não é mais desculpa na hora de fazer um PIX, vou te mostrar nesse vídeo todo o passo a passo através da sua conta Nubank. Bom galera, como falei anteriormente, o Nubank começou a liberar para vários clientes essa função PIX com cartão de crédito. Lembrando que não é para todos os clientes até o momento, tá? Eu, por exemplo, ainda não tenho essa função PIX com cartão de crédito liberado. Porém, minha esposa conseguiu primeiro do que eu e peguei aqui a conta dela emprestada para fazer esse procedimento juntamente com vocês, tá galera? Então, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Lembrando que você fazendo essa ação, você não paga nada e ainda fica muito bem informado a respeito de contas e cartões de crédito, ok? Bom galera, vou compartilhar com vocês a tela do meu celular e te mostrar todo o passo a passo sem enrolação, tá? Após ter logado aí na sua conta da Nubank, você vai procurar a opção PIX, né? Vocês podem ver aqui, ó, já na tela inicial, área PIX. Você vai dar um toque. E aqui na opção enviar, você vai transferir. No próximo passo, ele vai te perguntar qual o valor da transferência. Nesse exemplo, a gente vai fazer um PIX de R$20, tá? Apenas para mostrar como é que é feito esse procedimento utilizando o cartão de crédito. Em seguida, você vai clicar na setinha para a direita, para prosseguir. Nessa próxima tela, ele vai perguntar para quem você quer fazer essa transferência do PIX. E aí você vai informar a chave PIX, que pode ser através do e-mail, CNPJ, chave aleatória ou número do seu telefone. Após selecionar a sua chave PIX, você vai vir na opção escolher como transferir. E aqui nessa tela, pessoal, que está o segredo, tá? Você pode estar agendando um PIX com o saldo da conta, né? No momento em que cai o dinheiro na sua conta, automaticamente nessa data, o PIX é transferido. E a segunda opção, que é a que a gente vai utilizar, é o cartão de crédito. Você tem um limite de R$400,00 para usar PIX no cartão de crédito este mês, né? Então, esse é o limite disponível da minha esposa no cartão de crédito. E ela pode fazer esse PIX de até R$400,00, tá galera? Todo mês. E aqui vou clicar na opção cartão de crédito. Aqui abaixo, ele fala continuar com o cartão de crédito. Aí você vai dar um toque. Enquanto isso, galera, já deixa aí seu like para fortalecer esse vídeo, tá bom? Compartilha com seus amigos que têm cartão de crédito no bem e que ainda não sabem dessa função. É muito importante aí, com certeza. Isso vai ser bem útil para eles. No próximo passo, ele vai perguntar em quantas vezes você gostaria de parcelar o seu PIX. E aqui você pode ver que tem 1, 2, 3, até 12 vezes, galera. Lembrando que quanto mais parcelas você colocar, mais juros vai ter em cima do valor principal, ok? Aqui se eu colocar em 12 vezes, vai ter R$7,45 de juros. Nesse exemplo, vou colocar apenas aí uma vez, tá? E vou ter um juro de R$0,98, né? Arredondando aí, vou ter um juro de R$1,00. Agora, em seguida, eu vou escolher uma vez. Revise os detalhes da sua transferência, né? Tem o nome da pessoa, tem a data que você quer transferir, que é agora. É a forma de transferência, que é PIX. É a transferência com cartão de crédito, né? Tem o número de parcelas e o valor total aí do PIX. Lembrando, pessoal, que aqui ele já te informa a taxa de juros, né? Que é 4,99% ao mês. Aí tem a taxa também de OF. E por fim, se você estiver de acordo, você pode vir na opção Transferir. Nessa tela, você vai informar a sua senha de 4 dígitos do seu cartão de crédito Nubank. E nessa próxima tela, ele informa o seguinte. Transferência realizada. Para mais detalhes, veja o histórico de transações da sua conta e fatura. Aqui ele informa o valor da transferência, né? Que a pessoa recebeu. E também já dá o nome completo aí da pessoa que está recebendo esse valor. E aqui abaixo tem a opção Enviar comprovante, né? Você pode estar salvando esse comprovante ou enviando para a pessoa que recebeu o PIX, tá galera? E agora, pessoal, para finalizar, eu quero te informar que sem dúvidas é muito melhor você fazer um PIX, né? Utilizando aí o seu cartão de crédito, do que você pegar um empréstimo, né galera? Para pagar aí uma pessoa. Lembrando que a taxa do empréstimo é bem mais elevada do que a taxa de transferência aí com o cartão de crédito. A gente pagou aqui uma taxa de 4,99% ao mês, né? Se fosse o empréstimo, a gente ia pagar em torno de 8%, 9%, até 11% de juros. Então, seria uma taxa bem elevada, né? Bem absurda, ok? E agora, quero saber de vocês, antes de finalizar esse vídeo. Você já tem a função PIX com o cartão de crédito Nubank disponível? Comente aqui abaixo, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo, que assim que é possível eu estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma